Olá, eu sou a Rafa Fustan e a gente vai conversar hoje sobre um filme que está agora no Netflix, estreia no Netflix turco. Você já viu Vagalumes? Esse é o nome do filme e ele tem texto de ninguém menos do que Dilma Zerdogan. Se você não sabe quem é, ele já fez diversos, roteirizou, atuou e também conhecido por seu ex-marido, Ciumento de Dona Belsin Bilgin, nossa atriz de Intersection, que deu todo aquele trailer ali. Mas o que importa desse filme aí, esse vídeo tem spoilers, se você ainda não assistiu já sabe, Já recomendo a vocês que assistam, principalmente quem gosta de cinema turco, de um dramalhão, Mas vou dizer aí o que não me agradou tanto assim no roteiro, mas eu já digo a vocês também que o Dilma Zerdogan gosta de um dramalhão, Gosta de fazer a gente chorar. Apesar de eu não ter chorado dessa vez, eu vou apontar o que no roteiro eu gostaria de ter visto e eu não vi. Depois eu até li algumas reviews no IMDB e eu senti que as mulheres também se sentiram da mesma forma. Bom, esse filme é uma peça de teatro que ficou anos em cartaz na Turquia, pelo que eu pesquisei. E transformar uma peça de teatro, na verdade, num filme é sempre um desafio muito grande. Então a gente vai ver aí a personagem Gulseren, né? É feita pela, não sei se eu vou falar o nome dela certo, é Jane Ergek. Ela trabalha muito bem e tudo, eu não conhecia essa atriz ainda. Ela vai contar a história dela, na verdade, vai ter um canal de youtubers que vai entrevistá-la. Ela bem idosa, foi feita uma maquiagem, né? Ela que até não tá muito bem feita não, dela bem idosa. Então ela contando, mostrando um livro de família com várias fotos de desde quando ela nasceu. Então é uma coisa meio Forrest Gump também, sabe gente? Mas só que feita por uma mulher e contando a história da Turquia. Então é como se contasse desde a década lá de quando ela nasceu, de 50, mais, né? Acho de 40, não lembro que ano que era. Tudo que a Turquia já passou, todas as revoluções, todas as questões da Turquia é contada através da história dela. Então é contada sobre a casa também que ela morou, que é muito importante na história. Era uma mansão, a família dela tinha boa condição, o pai dela acabou metendo os pés pelas mãos. O pai dela era um homem extremamente apaixonado por ela. Tinha uma paixão muito grande pela filha, inclusive ficava muito do lado da filha. E até a mãe não era tão carinhosa assim com ela. Ela era filha única. Ela tinha uma tia que ela gostava muito, a Izete. Izete, né? Isso. E ela tinha um tio que sempre ia preso porque era um tio revolucionário, que era a favor do comunismo e tal. E esses relacionamentos que ela vai tendo, desde a infância, adolescência e tudo, eles vão sendo passados pra gente. Através dessa história que ela vai contando e vai mostrando pra gente em flashback. Só que ela, quando é apresentada pra gente, até mesmo na escola, ela é apresentada como uma moça que é muito inteligente. E a Turquia, ele é um país extremamente machista, muçulmano. Então, as mulheres ou são preparadas pra estudar, a maioria estuda e casa, né? E tal, termina o ensino médio ali, né? Depois se casa. Ou se casa diretamente ali, até nem termina de estudar. E aí, ela na escola, ela era uma aluna excelente. Ela sempre soube fazer contas, assim, que ninguém conseguia fazer, mesmo sem calculadora. Mas ela era extremamente rebelde. E a graça que tem na personagem, na verdade, é uma graça que eu não consegui ver. Porque ela é extremamente inconsequente nas coisas que ela faz. Ela não chega a ser uma graça que eu achei assim, poxa, mas ela era rebelde à frente de seu tempo, empoderada. Não era isso. Ela era inconveniente no que ela fazia. E quando ela fazia essas coisas, até mesmo quando ela não queria casar com algum homem, ela deixava a mãe dela muito mal, né? Ela deixava a mãe dela passando mal, ela fazia com que o pai dela passasse vergonha. E isso tudo não me agradou muito nesse roteiro. Fora isso, o pai dela começa a passar por situações em que ele não fica bem de grana. Eles vão passar por situações de falta mesmo de dinheiro e tal. E aí, o que eu esperei ver numa história de uma mulher forte, igual eu já vi até de histórias indianas e tudo, era que me contasse que essa moça, então, já que ela não casou, já que ela não casou não, porque ela era obrigado a casar pra ter a sua vida e tal, que ela pelo menos, então, né, fizesse ali a sua carreira. Mas ela não aceitava ter chefe, não aceitava ter nada. Ela não fez a carreira dela. Ela, quando se casou, ficou oito meses com o homem que é e tudo bem. Vou dar totalmente o, né, a razão pra ela. O homem agredia ela, não deveria mesmo ter ficado com ele. A mãe dela até fica, ah, e aí que ele te agrediu? Ela não deveria ter ficado mesmo com ele, tava certa de se separar. Mas, ao mesmo tempo, ela também não corre atrás, entendeu? Ela é extremamente, assim, apática. E continuava debochada. Não foi uma protagonista que me ganhou. E eu não sei o que o Dilma queria mostrar com essa protagonista. Eu gostei da história da família, gostei de tudo, mas faltou emoção, uma protagonista que tivesse me envolvido. Porque ela culpa a mãe dela de muita coisa, mas ela também, depois que o pai dela vai embora, eu não sei se, eu não entendi se ele queria mostrar alguém que tinha alguma doença mental, de repente. Eu fiquei até calculando se era isso. Ela tinha alguma doença mental no final. Eu não entendi, porque... É até uma dúvida, assim, que eu fico pra vocês, assim, que já assistiram. Porque ela, sabe? E aí, tudo aquilo que... O patrimônio que o pai dela tinha vai, né, se desgastando. A mansão que eles tinham deixado vai virando depois uma posada. Ela tem umas atitudes com a mãe, por exemplo, até com os hóspedes, joga fora a televisão que eles tinham. Ela vai sofrer muito também, lógico, né, na vida, porque o único cara que ela amou de verdade vai lá pra uma guerra e ele acaba sendo baleado e morto. Mas ela não faz a vida dela com a carreira, sabe? Ela podia ter uma empresária boa ali no setor da posada. Ela podia fazer várias coisas. Não, ela parece apática o tempo todo. E ela acha que contar aquela história dela é bonita. Mas aquela história, na verdade, é extremamente depressiva. Eu realmente não achei essa história bonita. Ela vai falando, o que você achou, então, que vale a pena assistir? Vale a pena assistir porque é uma cultura muito diferente da nossa. As mulheres são criadas pra serem apagadas pelos homens, né? Pra terem ali um homem ao lado ou não serem ninguém. E me doeu, principalmente porque o Dilma geralmente faz histórias em que... Sabe? As mulheres, elas têm ali a sua força. Eu já vi outras histórias dele em que as mulheres se impõem. Ou se elas casam, elas são ali as donas do seu lar. Elas são, sabe? Elas têm seus filhos, elas são felizes. E não é isso que acontece. Então, essa personagem, pra mim, foi uma personagem muito depressiva. Mas, ao mesmo tempo, é uma personagem que eu me questiono aonde que ele queria chegar. Então, é uma coisa que eu gostaria muito de discutir com vocês que já assistiram. Eu vou dar minha nota entre bom e muito bom. Porque, realmente, é uma história, assim, que... Eu gostei da história do Vagalume. O amor do pai dela com ela foi uma coisa que, realmente, me emocionou. A morte dele também. Mas, dali pra frente, eu não consegui mais sentir carinho por aquela personagem. Porque eu esperei que, com a morte do pai, viesse um giro de 360, uma força nela, que eu não vi. Mas, eu entendo também que algumas pessoas são humanas e, quando aquela força vai embora, também, talvez fosse isso, elas se apagam, né? Aquela luz se apaga, talvez fosse isso. Pode ser que sim. Vou, então, deixar aí aberto esse final. Tá no Netflix, tá disponível. E, como eu sempre digo pra vocês, se vocês gostam das produções turcas que eu falo, Não esquece de deixar seu like, de comentar aqui embaixo. Todas as informações estão sempre na caixa de descrição de onde eu assisto, como eu assisto, como eu assisti. Só isso. É isso. Beijo grande. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.